Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês E tô aqui no estande da Caracol, se você quiser mostrar o estande em volta Tô aqui no estande da Caracol, aqui no Shot Show em Las Vegas E me deixaram aqui fazer um vídeo da Caracol F Que tá todo mundo curioso, um monte de gente me pediu pra fazer esse vídeo Pedi aqui pra eles, e eles muito prontamente, de forma muito simpática, deixaram que eu fizesse esse vídeo pra vocês Então essa aqui é a Caracol F, é a pistola que provavelmente vão fazer a produção no Brasil Tão tentando abrir essa fábrica em Goiânia, a gente tá todo mundo torcendo pra que a gente consiga quebrar esse monopólio E essa é a arma que vocês queriam ver, tá? É uma pistola em polímero, com o ferro em aço, de ação híbrida, exatamente igual a Glock Ou seja, o gatilho termina de carregar o percussor E aqui vocês podem ver que enquanto eu aperto o gatilho, vai aflorar aqui o sistema de percussão E até que ele dispare, vou fazer novamente Vai aflorar aqui E é mais ou menos assim que ela funciona Então é uma pistola sem trava, sem nada, retendo o carregador ambidestro Carregador pra 18 tiros no calibro 9mm Que provavelmente vai ser o mesmo, que vai estar pra 380 Trilho, miras Tá? Toda aqui vocês podem ver E, realmente, o design é muito parecido com muitas armas que eu tenho visto por aí Inclusive, né? A Taurus, o Striker Né? Bem, realmente, não tem como negar que o design é parecido E... Ouvi os internos dessa arma aqui, a gente não vai poder desmontar Mas, realmente, ele tem um cano muito parecido com o da Glock Só que mais grosso, mais pesado E os sistemas internos aqui, ação híbrida, né? Como qualquer arma de ação híbrida Tá? É uma arma que... Bastante pesada Ela é mais pesada do que a Glock, sentindo aqui na minha mão É, e a gente precisa fazer um teste Então, eu já fui convidado pelo pessoal aí De Goiânia, pelos investidores aí do Brasil A fazer um vídeo de tiro com essa arma aí Muito em breve a gente vai estar combinando isso aqui E eu só quero mostrar isso aqui pra vocês Pra vocês saberem E aqui vocês podem estar vendo aqui uma diferença interessante Aqui dessas armas Essa é a versão com a mira tradicional E essa aqui é uma versão com uma mira que eles chamam de mira rápida Né? A alça de mira é bem mais aqui na frente Né? Que, segundo eles, proveu uma mira rápida É questão de se acostumar, pra mim é bem estranho isso aqui Mas é questão de se acostumar E é isso aí, eu prestando fazer vídeos de tiro dessa arma Então, pra quem queria conhecer a Caracau F Né? Parei aqui rapidinho no stand dele Pra mostrar isso aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo, deixa um joinha Aqui foi o Diário do Atirador E até a próxima E até a próxima